Olá pessoal, está chegando o 19º curso de Reprodução Humana e Infertilidade do IPGO e será nos dias 6 e 7 de novembro, um sábado e um domingo. Serão 18 horas intensivas, falando sobre temas muito interessantes. E esse ano temos novidades, porque teremos 4 palestrantes internacionais. Vamos falar de como escolher o melhor protocolo de estimulação ovariana para cada paciente, falhas de implantação que há de novo, biomas quando devemos operar tratamento imunológico, existe indicação para eles, e vamos falar também sobre a jornada da paciente, como torná-la mais agradável, mais aceitável nesse período tão angustiante para essas pacientes. As inscrições estão abertas pelo site cursosipgo.com.br, já vocês também vão poder conhecer em detalhes a programação desse nosso curso. e estejam conosco dia 6 e 7 de novembro, um sábado e domingo. Até lá!